Natal é uma vergonha. No Natal, aparecem as visitas chatas indesejadas de parentes ou vizinhos para incomodar. No dia 25 de dezembro, tem acidentes nas ruas com veículos e fogo de artifícios. Tem bêbados cachaceiros perturbando gritando na calçada igual hiena com hemorroidas. O espírito natalino é o espírito da cachaça. O espírito da cerveja, espírito natalino é do mal. Natal é uma vergonha. 25 de dezembro é um nojo. Dia Mundial dos Cachaceiros